Oi, oi pessoal que assiste o canal do programa da Maísa, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com duas convidadas maravilhosas que vieram aqui no meu programa, Itabela Fiorentino e Karina Bach. Hoje a gente conversou muito sobre várias coisas e uma delas foi maternidade, porque essas duas, além de mulheres bem-sucedidas, além de artistas, também são mamães. Vocês me mandaram alguns tweets e falam sobre alguns tabus da maternidade e eu vou perguntar pra ninguém melhor do que duas mães qual é a opinião delas, se elas concordam ou não com esses comentários, ok? Vamos lá. Certo. O bebê é de total responsabilidade da mãe? Total responsabilidade? Não, eu acho que a gente tem que saber dividir as funções, né? Eu acho que marido e mulher estão aí pra isso e eu acho que é uma responsabilidade do casal, né? Eu acho que já tá mais do que fora essa declaração, acho que isso é um tabu, antigo, que essa era uma função da mãe e que o pai tinha que só sair pra trabalhar e trazer o dinheiro pra sustentar a casa. Eu acho que não é por aí a responsabilidade dos dois e o fato de dar amor, carinho, tudo isso também, né? É, eu acho que quando nasce uma mãe, nasce um pai. Às vezes a gente esquece disso, né? E o pai, ele precisa também ter aquela conexão com a criança. Agora, a gente não pode negar que a mãe, nesse momento, ela é essencial, né? Então, é o peito, é o colo da mãe, é a voz da mãe que a criança ouviu a gravidez inteira. Então, eu acho que a mãe, nesse primeiro momento, ela não pode se ausentar por muito tempo, né? O pai já consegue se ausentar mais. Mas dividir as tarefas é essencial, porque a mãe que já teve o seu filho, passou por todo o parto, se não tem a ajuda do marido, ela não consegue fazer tudo sozinha. Então, o marido tem que participar. Acho ridículo essas mulheres que a mamentam em locais públicos. Parece que elas não têm noção. Bela, qual é a sua opinião sobre isso? Gente, que pensamento mais antigo. Porque antigamente era meio um tabu a mulher mostrar o seio. Eu acho que ainda é, tipo, mas é comida, né? Mas olha, se você for pensar, uma pessoa que tá tweetando é uma pessoa jovem, que usa Twitter. Ter essa mentalidade não cabe hoje em dia. E o leite materno é tão importante, o leite materno salva a vida. Então, assim, eu acho que a mulher, ela pode, claro, se preservar, colocar uma fraldinha, se ela quiser. Se não quiser, se ela quiser amamentar aquele filho, você não pode olhar pra um peito de uma mãe que tá amamentando como uma coisa sexual. É um seio materno que tá dando vida pra aquela criança. Então, pode. Eu concordo, mas eu acho que ainda existe a pessoa que olha de fora com esse olhar sexualizado. Eu acho que está aí o problema. E a gente tá num mundo onde a gente acaba vendo tantos exemplos, né? Pelas matérias, pelas notícias, né? De casos da mulher que acaba ou sendo abusada ou da criança. Então, eu acho que o fato de se preservar dependendo do lugar, como a Bela disse, com uma fraldinha, com um tecido. Eu acho que isso é pra gente se precaver de um possível... Olhares alheios. É isso, do olhar alheio, mas não que isso seja proibido. A mãe, acho que ela tem que sentir se ela está à vontade praquilo ou não. Vai muito da sensibilidade do local em que a gente está, quem está ao redor, às vezes olhares desconhecidos. Que pode fazer uma foto e tá divulgando. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso também, né? Eu acho que tem que existir um bom senso, essa sensibilidade. Mas não que é proibido, que é feio, muito pelo contrário, né? É tão bonito a gente poder alimentar o nosso filho, né? Com o nosso próprio leite. Incentivar o aleitamento maqueno, que hoje em dia está tão em desuso. As pessoas, as mulheres trabalham muito fora, então elas amamentam aqueles três meses e depois querem voltar pro trabalho. Então, incentivar mesmo que leve essa criança pro trabalho, que fique um pouco com ela. Agora que estamos em home office, eu acho que vai ser mais fácil pras mães, né? Que ainda estão trabalhando. Mas vamos acabar com esse tabu aí. Ser mãe fica mais fácil com o tempo. O filho vai crescendo e dá menos trabalho. Diga pra gente, Isabela Fiorentino, se fica mais fácil ou se é um desafio que vai mudando a cada ano. Eu acho que vai mudando. Eu acho que o começo é um bebê, um bebê louco, você tem medo que quebre, né? Depois de uma certa idade, cada um vai pra um canto e você não consegue mais conter aquela criança. E fora que tem que ter todo um tato. A criança começa a entender mais, você precisa ter uma ajuda, né? A criança não vem com manual de instrução, então eu sou a favor de muita leitura. Eu acho que cada vez mais são novos desafios e com certeza eu acho que a adolescência é a fase crucial, assim, que você precisa estar muito ligado, entender muitos sinais dos seus filhos. Porque é nesse momento que eu acho que as coisas podem desandar. Então eu não acho que, não acho que, ela perguntou se vai ficando mais fácil, né? Afirmou que vai ficando mais fácil com o tempo. Então eu acho que essa afirmação não procede não. Concordo. A mulher não precisa trabalhar e se cuidar depois de ter o neném, afinal a prioridade dela é o filho. Você concorda, Karina? Olha, eu não concordo também não. Eu acho que a gente... É claro que a prioridade, quem exige mais da nossa atenção, né, num primeiro momento é o nosso filho. Até porque, senão ele não se alimenta sozinho, ele não vai se trocar a fralda sozinho, não vai andar sozinho. Então ele exige dessa atenção e dessa prioridade. Mas a gente tem que lembrar da gente, né, da nossa autoestima. Uma mãe feliz, uma mãe que se olha no espelho e está se sentindo bem com ela mesma, ela consegue, eu acho que, exercer as funções de uma forma melhor. Até como esposa, né, a gente tem que lembrar. A gente fala que as mães são super mães, são mulheres maravilhas. Por quê? Porque a gente acaba com essas diferentes funções aprendendo a equilibrar tudo isso, né? Mas você sabe que eu acho que hoje em dia, principalmente com as redes sociais, existe um desserviço de mulheres que acabaram de ter filho de postarem os corpos perfeitos. Ah, então, como se essa fosse a prioridade, né? E como se isso fosse com qualquer um. Tem gente que tem essa genética, então eu acho que esse tem que, não acho legal. Eu acho que se você quer se cuidar, se cuide, é exatamente o que você falou. Mas às vezes, aquilo não é mais essencial pra você. E o seu marido não vai te olhar feio porque você não tá arrumada como sempre esteve, ou como você não tá com um corpo bonito. Então, assim, olhar pra gente com mais generosidade. E se você estiver a fim, se cuide. Se não, é um momento que realmente você tá muito focada nos filhos. Eu falo por mim, quando eu tive meus trigêmeos, eu fiquei 90 dias numa UTI. Aonde que eu ia pensar em arrumar meu cabelo, em estar bonita pro meu marido? Tava lá lutando pela vida dos meus filhos. E eu não fui cobrada em nenhum momento por isso, pelo meu marido. Mas eu acho que esse desserviço de mulheres que mostram um pós-parto maravilhoso e sempre lindas, arrumadas, maquiadas, amamentando com aquele peito lindo. O peito tá todo dolorido, todo machucado. Então, a gente tinha que deixar de glamourizar demais o pós-parto e mostrar uma realidade que poucos gostam de mostrar, né? Mas eu acho que sem esquecer com a autoestima também da mulher. Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu também acabei engordando 20 quilos na minha época com a maternidade. Eu não perdi facilmente. Só que aquilo, como você disse, não era a minha prioridade. Só que eu me cuidava de outra forma, porque eu tava feliz com aquilo. Então, eu me preocupava com o quê? Em cuidar de mim no sentido de me alimentar bem, porque aquilo ia estar se transformando no leite do meu filho. Eu gostava de me sentir bem porque eu tava com o meu marido. Então, eu queria que ele também não se sentisse excluído, que eu não me preocupasse com ele. Então, eu tinha a preocupação de estar, né? De dar atenção a ele também. Então, eu falo, não é de, olha, no primeiro mês eu estar, perdi tudo, estou super em forma. Não, mas da gente se olhar com amor. Da gente não esquecer que existe uma mulher ali que precisa ser cuidada, que tá muito feliz, mas que ela também exige um pouquinho de atenção, né? Entendi. Gente, o último, eu acho que é bem... Eu quero muito ouvir a opinião de vocês sobre esse último tweet, que é o seguinte. Não existe a mãe perfeita. Qual a sua opinião sobre isso, Bela? Eu acho que os meus filhos me acham perfeito. Eu acho que todo filho vai olhar pros seus pais não querendo mudar nada. Mesmo a imperfeição que você passa pro seu filho, é a perfeição pra ele, porque é a partir daquilo que ele vai crescer. Então, eu sinto que eu sou uma mãe perfeita aos olhos dos meus filhos, mas sei que eu tô muito longe da perfeição, né? E se você for olhar por fora. Mas acho que o filho sempre vai olhar e não vai querer mudar nada naquele pai, naquela mãe. Não tem coisa melhor, né? Do que a gente ser visto pelo nosso filho assim, né? Com admiração. É sinal que realmente a gente tá no caminho certo, eu acho. E isso é o que faz com que as mães, a gente não tenha essa... Toda mãe é perfeita. Não é, porque cada um age de uma forma, cada um está ali aprendendo, né? Está ali aprendendo com cada situação, com cada fase da vida. E cada família é uma família, cada situação é diferente, então... E todo mundo faz pra acertar. Todo mundo faz pra acertar. Todo mundo quer dar o seu melhor, né? Ai, gente, amei. Eu espero que essas perguntas e essas afirmações tenham sido esclarecidas. Eu adorei esse bate-papo com essas super mulheres. E queria pedir pra vocês darem o like no vídeo, se inscreverem no canal e aguardarem próximos vídeos com conteúdos super legais. Um beijo e tchau! Beijo! Tchau, tchau, gente!